A Luzia disse pra minha igreja, todo dia, toda hora, todo instante a gente respira, a nossa igreja a gente respira, é estar junto de Deus sempre. É o que a CERES faz, exatamente, e esta semana vai ter um encontro celebrativo da CERES que é neste domingo dia 29. É o tema que nós estamos abordando aqui no show da mensagem. A CERES, a Luzia, ela é vice-coordenadora da CERES e da Secretaria, ela é secretária financeira, Luzia Fernandes do Prado Marceiro, que está aqui no estúdio pra gente. Que Deus abençoe, obrigado pela vinda, veio bem acompanhada, daqui a pouquinho eu vou falar quem está com ela aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite, na verdade a toda a invocação, né, porque a gente também encontra CERES, porque a gente é, tem que ir lá dentro, não é só? Exatamente, a gente tem que arregastar as bandesas e ir onde trabalhar. Encarar as frentes. Exatamente. Conta pra gente, Luzia, como é que é o trabalho de uma secretária que não se vira da CERES na CERES de São José do Prado Marceiro? Então, transparência é uma coisa que cobra bastante. Nos encontros, a gente cobra, na verdade, cobra a palavra até não muito exata, mas a gente tem uma taxa, e essa taxa vem do povo, das paróquias que tem em CERES. E ele tem que ser gerenciado pra quem seja destinado à compra dos alimentos, as coisas principais necessárias no encontro. Quando tem alimentação a ver lá, durante o dia, o encontro, o dia inteiro, é necessário que tenha o equipamento lá, por exemplo, precisa de uma parede de som, contratar alguém, ou seja, gera custo, né? Então, a gente compra essas necessidades, que cobra-se pequenas taxas, porque a CERES é o grupo que cobra a menor taxa da CERES. A CERES, dica de passagem, nossos encontros, as fichinhas são assim, R$ 2,00, R$ 3,00, com outros pastoral e movimentos que tem uma taxa dessas. É pra todo mundo partilhar. É pra partilhar mesmo, e é a assinção da CERES. Então, nas CERES hoje, estou entregando o posto já, agora, graças a Deus, estou passando pra um outro membro, né? Que vai assumir, o padre Rodrigo, inclusive, vai apresentar a nova equipe que compõe a CERES no encontro de domingo, porque eu falo que eu falo que é um encontro celebrativo. Também vai servir pra celebrar o trabalho de essa equipe que está, e acolher os novos que vão ter uma caminhada aí pela frente, junto com o padre Rodrigo da CERES. Falando desse encontro celebrativo, né, nesse evento, está sempre realizado muitos eventos durante o ano? Nós temos encontros nas RPs, e daí nós nos dividimos por RPs, e também temos encontros, que chamaram encontros de outros anos. E, inclusive, esse ano, que foi em março, nós tivemos um encontro de liderança, lá na casinha de Magníficas, e nós conseguimos juntar mais de 800 pessoas. E o tema era liderança. Então, acho que chamou atenção o tema também. Então, nós temos dois encontros de outros anos, além dos encontros na RPs. E também nós temos, assim, sempre um estudo de temas importantes do ano. Aí nós temos nossos subsídios, que temos que trabalhar na RPs inteira, né? Inteira, não, porque nem todas ainda compartilham esse material. Nós temos, além de poucas paróquias, e 27 delas têm esse material da RPs. Isso é bom. Mas quem sabe, né? A gente consegue, no ano que vem, ter mais paróquias participando. Como eu tenho o costume de dizer aqui, com o clube de mensagem, está bom, mas dá para melhorar. Com certeza. Olha a missão da Sérgio da nova coordenação aí. É, e já tem um puxão de ouro, e tem uma igreja assim. Então, mas, como eu disse, eu comeci a enganchar as ruas de você desencarar de frente para o Brasil. É verdade. Quero registrar aqui a vinda do querido Padre Anderson, que ele está de lá do Parque Meia Lua, que já tem encrastado a comunicação, que já tem carceria carimbada. Querido Padre Anderson, só pensa, que Deus abençoe, obrigado pela vinda também, vem junto com a Luzia. Eu agradeço, Carlos, a sua acolhida, acolhida também de todos da Rádio Mensagem, que está também trazendo a Luzia aqui, não somente a secretária de nossa paróquia, mas a gente de pastoral da paróquia Maria Alcineadora do Cristão. E a cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem neste momento. Que abram o coração para a graça de Deus, para a presença de Deus, para que Deus, um bonitrinho, possa ser a constante bênção na vida de todos os nossos rádios. Fala bonito, menino, né? A realidade está fraca na papaiara pelo Padre Anderson, aqui para bater o papaiete. Gente, fica outra coisa. Mas voltando ao assunto, Luzia. Luzia, não aconteceu o índere policial, né? A Dio Sérgio enviou uma equipe lá, né? Sim. A CEP esteve ter cadastro muitos deles, para poder mandar esse pessoal para lá, para a presença de arte. Sim, inclusive, o centro de pastoral da Diocese entrou com uma contribuição muito boa. Graças a Deus, o Padre Paulo Renato, durante o tempo da sugestão lá em nós, aqui na FES, tem atendido os nossos pedidos, solicitações para os nossos encontros, porque, inclusive, eu e a Silvia Macego, como representantes da colegiária, nós também solicitamos a Diocese, essa ajuda de custo, para representar a Diocese na colegiária estadual. Então, nós temos esse recurso também na Diocese. Para o índere policial, as paróquias, nós vimos também os seus eventos, e faz os seus eventos no decorrer do tempo. Como acontece um índere policial a cada cada ano, Então, a gente fica tranquilo, no sentido de que, ao longo desse tempo, vai se fazendo eventos e guardando um fundo, digamos assim, para que ajude as pessoas. Porque, por exemplo, agora no índere policial, isso foi alto, né? Nós fomos para Londônia. Nova Lina. É, Nova Lina, imagina. Então, os nossos delegados tiveram apoio, e eu acredito que eles foram receber um apoio, não só dos partos das regiões também, nos ajudaram. Ou seja, as pessoas que são escolhidas como representantes, como delegadas, elas recebem, sim, um suporte, mas também elas têm um privilégio, não é nada? Porque pensa, numa teotélia com 27 paróquias, quantos membros nós temos? E não pode ir todos. É um ou outro. Então, são presidiados e que recebem, sim, uma ajuda de custo, e elas mesmas fazem os seus próprios eventos, para que isso aconteça de maneira tranquila. Porque eles foram de avião, chique, né? O povo é chique. A questão é que o povo da Sete é um povo simples, mas um povo que partilha. Ele partilha o alimento, como partilha o serviço, e eu acredito que não partilha. Então, a função da Sete financeira é veita, e o dinheiro dá, o dinheiro dá. A gente está contando, olha, vamos fazer mais um exemplo, enfim, não é brinquedo, não. É verdade. Você falou do colegiado estatual, né? A ciência vai ter uma missão maior para ser membros desse colegiado, porque a ciência fica para você, e também para nós. Primeiro, causa a medo. Pode fazer a cesta quarta, quando o padre chama, vai assumir alguma coisa, e você não diz, não de cara, porque está com medo, é medo mesmo que a gente sente. Porque, na verdade, agora, é um desafio que eu vou encarar. Eu fui representada no Sete na Colegiada Estadual, e fui convidada, porque nós representamos, o Sube Aparecida. O Sube Aparecida, hoje, a Diocese, quando a ficamos, era a única que tem o Sete aqui. Graças a Deus, agora está acontecendo uma articulação também, da Diocese de Salva-Fé. Uma pequena comunidade de Sete está surgindo lá, e, graças a Deus, eu tenho uma apresentação de lá, que é o Sandro. Então, está contando, junto comigo e a Silvia, e lá na colegiada, eu fui indicada, ou escolhida, ou convocada, como é a palavra, de ser a Secretária Estadual. Olha que peso, gente, né? A Sandrinha, que fazia esse papel, fez muito bem, e ela também falou, dizia, vai em frente, e para dar medo, assim, a gente não vai conseguir. E aí, agora, se não me derrubar, assim, para mim, a partir de 12 de fevereiro, a minha primeira reunião pela colegiada, e aí a gente conta com o apoio também da Liz, que é a coordenadora da colegiada, e junto com a de Mundo. E do Maurício, ele acaba, assim, sendo o nosso apoio, né? Porque a gente tem feito um apoio, se nos palavras, se nos apoia, né? E aí, eu quero só responder, aprender, e ser sede todos os dias lá também. A Valina avalia a nossa irmã Luzia para essa missão, Cátarinho. Quando ela teve aquela pequena indicação, estava conversando com o padre Tadeu, que é nosso par, que eu não sei, ele é um par, ele é um par, ele é um par, ele é um par. Então, está confirmado, não tem jeito que eu diria. O padre Tadeu, inclusive, porque a minha principal da coordenadora da colegiada, ela disse assim, Cátarinho, eu estou precisando contar com você, pode ser? Ele falou assim, tudo bem, ou seja, eu ia falar, eu ia falar que não, Eu ia dar um recuo, mas aí, como que eu vou recuar? E aí, assim, eu só vou contar mesmo a oração dele, além do apoio que eles já se manifestam assim, claramente, eu conto com a oração das pessoas, porque não é fácil, gente, e é assim, errar e acertar, eu prefiro mais acertar do que errar, mas não quer dizer que a gente não comenta algum tempo, então eu vou aprender, tão mais bonito dizer que o padre Tadeu quer errar, então eu estou indo para aprender, junto com a colegiada, e inclusive a colegiada estadual, já vai ter essa primeira reunião também, da Criada, em Brasília, em Janeiro, e aí leva-se os nomes das pessoas que mudaram, que representam a sua sede. Nós tivemos também a grata, surpresa ontem, inclusive, isso é novidade, até para a sua sede, um jornalista de Caraguá, que está pensando em articular a sede exatamente, pode pensar muito bem, Caraguá, nós temos a irmã Maria Geralda que subiu lá, e aí leva-se a ver, e aí leva-se a ver, e aí leva-se a ver, Obrigado.